Se Nossa Senhora perguntasse a você, você reza direitinho? Isto é, você quando vai rezar, você procura o melhor horário, pelo menos o melhor possível? Você procura ser generoso, ser generosa no tempo da sua oração? Você se esforça para rezar? Sim, porque você já quer ser uma mística de sétima morada. Então você se coloca em oração, já entra na presença de Deus, já recebe o dom da oração e quase que flutua, levita. Quando vem as inquietações, as perturbações, as agitações interiores, você porque é preguiçosa, você porque é preguiçoso não quer combater o bom combate para rezar. Você não quer se esforçar, porque é verdade meus santos, para nós que estamos longe de uma santidade evoluída, A oração, pelo menos no início, vai ser custosa, vai ser exigente, mas quando nós temos amor a Deus no coração, nós queremos nos sacrificar, nos esforçar, Porque nós sabemos que isso agrada a Deus, mas se você é ingrato, se o seu coração só se encanta pelas coisas mundanas, Você vai encontrar justificativas mil para apaziguar a sua consciência por não rezar. Ah, eu não tenho tempo, ah, eu trabalho muito, ah, eu tenho dores, problemas, doenças, ah, eu tenho muitos filhos. Sei lá, quais são os problemas que lhe vem à mente, que vão ser uma tentação para justificar a sua consciência de você rezar mal, Quando na verdade você reza mal, porque você ama pouco, se é que você ama.